É sábado, gaúchos e pernambucanos entram em campo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e você acompanha todos os detalhes na TV Pampa, então fique ligado, no próximo sábado a partir das quatro da tarde Internacional e Náutico duelam no estádio Beira Rio, Brasileirão da Série B, é na TV Pampa. Tá legal, a nossa TV Pampa tá muito legal.